Olá, tudo bem com você? Que bom, graças a Deus! Olha só, hoje eu vim mostrar para você aqui algumas plantas que gostam de sombra e boa claridade. E hoje tem duas lindas aqui que chegaram recentemente aqui ao meu cantinho de plantas e eu vou te mostrar hoje dentre essas aqui que eu vou te mostrar que gostam de sombra e boa claridade. E se você curte esse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito aqui do canal, então se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Assim, sempre que eu postar um vídeo, você vai estar aqui acompanhando tudo. E você que já acompanha os vídeos aqui do canal Kátia Crispim, não esqueça de deixar o seu lindo like aí para me ajudar. Então, vamos lá pessoal, vou te mostrar agora quem são essas lindas que gostam de sombra e claridade. A primeira é essa linda begônia aqui, é a begônia asa de anjo. Gente, é uma planta lindíssima. Eu já mostrei ela aqui em outros vídeos. E vocês percebem, quem acompanha aqui o canal, que além de ser linda, é uma planta que as flores duram bastante tempo. E os cachinhos de flores vai nascendo um após o outro. Então, às vezes eu nem percebo quando o cacho de flores anterior já secou, porque o outro lindo já vai chegando novamente. É uma planta, gente, de fácil cultivo. Só que ela é exigente quanto a rega, né? Ela gosta de um substrato úmido. Não precisa ser encharcado, mas úmido e rico em matéria orgânica. Então, eu acho que é por isso que ela está aqui tão linda e está dando tantas flores. Porque o substrato que ela está é um substrato super leve, bem drenado. E é uma planta também que é fácil de fazer muda. Basta uma estaquiazinha dessa planta, ela brota facilmente. Agora, gente, olha, uma particularidade dessa planta é que ela mesmo sendo cultivada em vaso, ela cresce bastante. Então, é melhor que você cultive ela em um vaso mais fundo. Por quê? Porque aí, quando ela for crescendo, tem como você colocar um pedacinho de madeira para ela apoiar, ela não virar muito. Então, assim, se o seu espaço for pequeno, você economiza espaço. Olha como ela virou para esse lado aqui da câmera. Porque ela está grande. Então, mesmo ela sendo escorada lá no fundo, ela está grande. Lá no vaso, ela está em um vaso de 5 litros. Olha só, agora eu vou te mostrar essa outra planta que gosta de sombra e boa claridade. É a epícia, tapete de rainha, planta tapete, vários nomes aqui para essa linda. Olha só, essa planta, gente, é fácil de cultivar. Só que ela é uma planta que tem alguns segredinhos que você precisa, às vezes, estudar mais um pouco sobre ela. Por que eu falo isso? Porque aqui no meu cantinho eu tenho facilidade para cultivar. Mas muitas das meninas aí falam que tem dificuldade de cultivar essa planta. Mas eu tenho outros vídeos que eu explico sobre o cultivo dela, tá bom? Então, eu vou deixar aí na descrição se você quiser estudar mais um pouco sobre essa planta. Mas ela, gente, é uma planta que gosta de uma boa umidade. O substrato dela não pode ficar encharcado de jeito nenhum. Porque senão ela começa a apodrecer as folhas. Ela é uma planta, gente, que é bem suculentinha. Tanto o caule quanto as hastes das folhas. Ela tem bastante água. Depois que ela começa a florir, ela não para mais. Sempre tem flores lindas aí para alegrar o seu dia. Não deixe a sua epícia ao sol, deixe ela na sombra ou aquele solzinho da manhã. Agora eu vou te mostrar outra linda aqui, que é essa begônia aqui. Essa begônia rex aqui. Essa planta, gente, ela é nova aqui no canal. Essa daqui é a novidade que eu tenho aqui para mostrar para vocês. E essa linda aqui, quem me deu foi uma inscrita aqui do canal. É a Ana Regina. Ela mora aqui na mesma cidade que eu moro. E então a gente trocou algumas plantinhas. Mas ela mandou umas lindas aqui para mim. E entre essas lindas, essa daqui, olha só, gente, eu estou amando essa planta. Olha que mimo. Ela me mandou outras plantas e eu vou mostrar para vocês também no decorrer dos vídeos aí. Porque elas estão se recuperando ainda. Essa, gente, é uma planta também que gosta de sombra e boa umidade. Então, as regas dela precisam ser diárias. Principalmente em dias, em períodos mais quentes. Porque para ela não ressecar as folhas e para ela também não morrer. Então, essa é uma planta que você precisa ter muita atenção com essas lindas. Todas essas que eu te mostrei aqui, são plantas que você precisa ficar atenta. Para quê? Para essa planta não se desidratar. Secar o substrato e você correr o risco de perder a sua planta. Então, gente, olha, uma dica para essas plantas, que são plantas que gostam de sombra e boa claridade. Para que você não esqueça de regar, né? Então, é bom que essas plantas ficam mais à frente das plantas maiores. Porque assim, são plantas que você precisa ver todos os dias, né? Para ver o substrato dessas plantas. Tá bom? Então, essas foram as lindas aqui de hoje que eu vim te mostrar. Elas são plantas que gostam de sombra e uma boa claridade. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar aí o seu lindo like para me ajudar aí. E compartilhar, gente. Gente, isso, compartilhe aí esse conteúdo com alguém que gosta de plantas. E, gente, eu quero aproveitar esse momento e falar para vocês que nós estamos chegando aos 40 mil inscritos. Oh, glória a Deus! Isso me deixa muito feliz, muito alegre em saber que de alguma forma eu posso ajudar alguém com o conhecimento, né? Que estou adquirindo aqui com as plantas, com vocês também. Que muitas de vocês deixam dicas aí para mim que eu aproveito aqui no canal, tá bom? Que eu aplico aqui no dia a dia com as minhas plantas. E isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Que Deus te abençoe grandemente. E essa conquista, eu agradeço primeiramente a Deus, né? Que Ele tem me dado força, saúde, sabedoria. E também quero agradecer a você que tem me dado essa grande oportunidade de estar aqui juntinho com você. Mostrando um pouco aí dessas lindas que são as plantas e os vasos reciclados aqui também. E as minhas artes, né? Tudo que eu mostro aqui no canal. Que Deus te abençoe grandemente, viu? Você e toda a sua família. E como de costume, eu quero deixar um versículo da Palavra de Deus para você. E o versículo de hoje está escrito em Mateus capítulo 11. E o versículo é o versículo 28, que diz assim. Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, você está cansado, está desanimado, mas sabe quem pode reverter esse quadro na sua vida? É Jesus Cristo. Ele pode te dar vida, te dar força, te dar vigor. Sabe o que você precisa fazer? É só chamar e clamar por Ele. Fale a Ele do que você precisa. Ele é seu amigo, seu pai, seu advogado. Ele pode te ajudar. E Ele te ama como ninguém nunca te amou. Que Deus possa estar te abençoando a cada dia. Um abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.